Fiquei surpresa porque assim que começou o projeto, Vênus, você seguiu a gente? Sim, mas é porque eu já acompanhava muito o flow, né? E aí, poxa, é um flow de mulheres. Tipo assim, eu sempre falava pra gente, nossa, eu tenho vontade no flow, mas pô... Não sei se é pra mim, não sei o que. Aí vem o Vênus e eu falei, nossa, mano... Agora é. Agora é muito, tá ligado? É só, mas tipo, nossa, eu tenho vontade ainda de um dia ir no flow, porque é da hora também, mas... Eu acho que o papo do flow, eu não sei se eu tô pronta pra esse papo ainda, tá ligado? Igual o Monarco, eu sou muito doido. Não, tá super pronta. Porque quando eu fui, eu também falei, não, eu não tô pronta. Acho que tava. Acho que tava porque... Mas aí depois, quando nasceu, eu já falei, nossa, mano, um dia eu quero ir no Vênus, velho. Porque daí, tipo, como é? Não, foi minha amiga de BH que me avisou que você tava me seguindo. De BH? É, o nome dela é Fran. Manda um beijo pra ela que ela é muito sua fã. Beijo, Fran! É, aí ela me mandou mensagem no grupo e falou, aplaude Taiga, o Taigão te segue. Daí eu, segue? E você tava seguindo todo mundo. Tipo, eu, Cris, Vênus, falei, essa comprometida com o projeto. Fico muito feliz com isso que você falou. Porque, assim, é uma briga nossa sempre trazer mulheres pra cá, sabe? A gente nunca quis que fosse um podcast só com convidados das mulheres. Mas a gente queria muito que a gente tivesse essa visão das mulheres. Porque, o que que eu sinto? Eu não sei se é um pensamento da essa também, mas eu sinto assim, tipo, os meninos chamam uns caras foda pra caralho e os caras... Claro, eles também estão gigantes agora. Mas eles não eram tão gigantes há um ano ou dois. Então, quando o cara chama um cara foda, o cara foda fala, cara, vamos lá. Quando a gente chama uma mina que é muito maior do que o Vênus é, entende? Aí, ah, então, mas aí eu prefiro ir no outro porque, né, mais hype e tal. Aí, a gente fala assim, porra, caralho, mas é uma briga tanto pra... Mais espaço pra mulher. É briga de tem que ter coisa... Aí, a hora que tem. Aí, tu não valoriza? Porra! Aí, você vai valorizar o outro porque os meninos é maior. Mas... Então, muda teu discurso. Sim. Então, muda teu discurso que não tá batendo aí, você falar, né? Então, você dizer assim... Girl power. É, exato. Então, quando você fala assim, porra, eu queria ir no vento. Eu quero ainda ir, mas eu quero no vento. Pra mim, é muito foda, assim, sabe? Porque quer dizer que o que você diz é o que você defende de verdade. É o que você faz na prática, sabe? Ah, gente, eu que tô rada de estar aqui. Só no Instagram a mina tem 5 milhões. 5 milhões eu não consigo nem pensar nesse número, sabe? Eu também não. Até hoje eu não entendi nada. Fico muito doido, velho. Tipo, o meu anúncio da Laude, tipo, às vezes a gente fica brisando lá em casa, tipo... O que aconteceu ali naquele momento? Porque deve ter dado uns negócios, sei lá... Os negócios de Capricórnio se alinharam naquele dia, porque, velho... Mano, eu nunca, tipo... Eu sempre fui uma pessoa que não teve número, sabe? Tipo, eu fiz muita carreira sem número. Tipo, minha live, eu nunca cheguei a ter mais de 100 viewers, assim, tipo, antes de entrar na Laude. Eu já tinha um nome forte, sabe? No cenário de LOL. Mas número eu nunca consegui ter. Então, tipo, assim, pra mim foi muito simbólico esse estouro na Laude. Porque, tipo, assim... O teu Instagram subiu muito rápido? Subiu. Eu fui pra 1 milhão em uma semana, de 250. Tá maluco, irmão? Eu peguei 5 milhões em um ano de Laude, certinho. Foi, tipo, muito rápido os números. Você e a Jennifer Aniston travaram o Instagram. Lembra quando ela entrou? Poxa, mas agora a Juliette e a Janina Jolie já levaram o negócio pra outro nível, mano. Não, não. Não tô nem falando de número. Tô falando pela rapidez. Ah, tá. A Jennifer Aniston, quando ela entrou no... Porque tava todo mundo falando. Entra e entra. O dia que ela entrou, você não conseguia... Deu 5 minutos que ela tinha entrado, você não conseguia seguir mais. Travou. Travou. Deu pau no negócio. Você entrava, dava em seguir, tum. Aparecia. Segui, travava. Mano, o hobby de uma galera do LOL era ficar atualizando o meu perfil. Porque, tipo, no LOL o Instagram, no geral, não é muito utilizado. Então, a gente não tem, tipo, poucas figuras com número. É mais Nive, Diana, que tinham mais de 1 milhão. E que vieram do LOL, sabe? Mas nem estavam mais tão no LOL, sabe? E aí, do nada, tipo, uma pessoa do LOL raiz, assim. Tipo, cresci lá com número no Instagram. E aí, a gente ficava, tipo, atualizando assim. Falando, caramba, não para de subir, velho.